Olá, o Cenas do Brasil está no ar. Estamos ao vivo para todo o país. Você pode participar com perguntas e comentários pelos telefones 61-3799-5198 e 3799-5859, pelo e-mail cenasdobrasil.com.br, pelo facebook.com.br e também pelo twitter.com.br. Participe! O agronegócio brasileiro é um dos setores que mais se destacam na economia do país. No ano passado, teve expansão de 7%, a maior desde 1996, com uma participação relevante no PIB, o Produto Interno Bruto, e na balança comercial, é um motor das exportações brasileiras. Este ano, o valor bruto da produção agropecuária deve crescer 4,4% em relação a 2013, alcançando 444 bilhões e meio de reais. E a safra recorde de 193 milhões de toneladas de grãos. Deve colocar o Brasil como o maior produtor de soja do mundo. E para falar sobre o agronegócio, estão aqui com a gente Neri Geller, secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, e Rui Prado, presidente da FAMATO, a Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso. Boa noite, bem-vindos. Obrigado pela presença de vocês. Boa noite, Luciano. Eu que agradeço a oportunidade. Boa noite, Luciano. Boa noite ao telespectador. Antes da nossa conversa, vamos ver duas reportagens de Daniela Almeida, da TV NBR. Uma sobre o município Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, um dos principais polos de desenvolvimento agrícola do Estado. E a outra mostra como a pesquisa pode contribuir para o desenvolvimento do agronegócio de forma mais sustentável. Vamos acompanhar. Bem no meio da América do Sul está Lucas do Rio Verde, na região meio-norte do Mato Grosso. Cortada pelo rio que dá nome à cidade, Lucas do Rio Verde é nova. Com apenas 27 anos de fundação, a cidade já é uma das seis maiores economias do Estado. O que um dia foi assentamento rural do INCRA, hoje é uma das localidades mais prósperas do Brasil. Lucas é responsável por 1% de toda a produção brasileira de grãos. Dos destaques são as colheitas de soja e de milho, que ultrapassam 1 milhão e 100 mil toneladas anuais. A agricultura é a base da nossa economia. É onde se gera a matéria-prima para fazer a cadeia produtiva que hoje está instalada aqui. Hoje nós já transformamos milho e soja em proteína animal, agregando valor. Nós também exportamos muito da nossa produção. Lucas do Rio Verde cresceu no entorno da BR-163. A rodovia liga o município de Lucas do Rio Verde, em uma ponta, ao porto de Santarém, no Pará, e na outra ao porto de Paranaguá, no Paraná, transformando o Lucas em um polo do agronegócio, com a missão de escoar a produção agrícola das ricas cidades vizinhas. A agricultura também impulsiona a indústria e, sobretudo, o comércio daqui. Dados da Prefeitura de Lucas do Rio Verde mostram que, em 2005, existiam 811 empresas. Atualmente, são mais de 3 mil, de pequeno, médio e grande portes. Para 2021, a expectativa é ter mais de 15 mil empresas. De acordo com a Prefeitura, a cidade registra o crescimento acima de 12% ao ano. A taxa, bem acima da média nacional, atraiu investidores para a cidade. E, na zona urbana, fábricas transformam a paisagem. Empresas do ramo de alimentação, como abatedouros de aves e suínos, já funcionam a pleno vapor. A agricultura e suas consequências geram todos os empregos que nós temos aqui. A agricultura e a cadeia, a partir da produção agrícola. Eu acredito que, hoje, em torno de 20 mil empregos formais já no nosso município. E a tendência é isso aumentar muito no momento em que se construa a logística, a infraestrutura de logística necessária. A duplicação da 163, que já foi anunciada, já foi privatizada. A vinda da ferrovia, da FICO, com o terminal ferroviário aqui. Isso cria um novo ciclo de desenvolvimento que deve, nos próximos 10 anos, triplicar o número de oportunidades aqui no nosso município. Jossi é pioneiro em Lucas do Rio Verde. Chegou a Mato Grosso, vindo de Renascença, no Paraná. Veio como agricultor familiar. De produtor para empresário, foi um salto. Jossi percebeu que o campo precisava de inovação para expandir a produtividade. E se dedicou a vender máquinas agrícolas para quem tira o sustento da terra, exatamente como ele. Hoje tem sete lojas, cada uma em um município da região. E emprega mais de 240 funcionários. Nos estabelecimentos, eles tocam peças e prestam assistência técnica. Nós estamos aí, surgiu essa oportunidade no passado. E eu acho que estamos aproveitando aí, crescendo junto com a agricultura, crescendo junto com os produtores. Fazendo aí o trabalho que é de assistência técnica, que é de venda de peças. Que é de a gente também arrumar o financiamento para os produtores, para que eles se modernizem, para que eles se atualizem e comprem as máquinas de última geração. Para produzir mais aí, com certeza, fazer o sucesso que a agricultura tem no Brasil e no Mato Grosso. O ramo da construção civil também não tem do que reclamar. A olhos vistos, a cidade cresce de forma planejada para todas as direções. Com setores habitacionais bem definidos. O jovem Gélio, que por 12 anos foi vendedor em uma tradicional loja da cidade, mudou de lado no balcão e virou patrão. Há um ano e meio, abriu a própria loja e comercializa do básico ao acabamento em uma obra. A ideia é, cada ano aí que passa, estar crescendo, abrindo mais filiais e poder estar não só atraindo, não só ajudando o Lucas do Rio Verde, mas as outras regiões que fazem parte aqui no interior do estado de Mato Grosso. O desenvolvimento de Lucas do Rio Verde também atraiu novos moradores para a cidade. Em cinco anos, a população daqui cresceu 60% de acordo com a IBGE e atualmente tem 55 mil habitantes. Aproximadamente 20 mil pessoas vieram das regiões norte e nordeste e agora garantem mão de obra para a agricultura, indústria e para o crescente setor de serviços. Marcelo, que é engenheiro agrônomo, há quatro anos veio de Bandeirantes, no Paraná, para trabalhar em Mato Grosso, seduzido pela oportunidade de aplicar em grandes fazendas o que aprendeu na universidade. Aqui é só querer trabalhar, ter vontade, né? E não fazer o corpo mole, né? Mas é tranquilo, aqui é bem bom. Se tem gente que vem para ficar, há outros profissionais que aproveitam o bom momento para também se beneficiar, sem fixar residência. São caminhoneiros de todo o país, peças fundamentais na logística do escoamento da produção de grãos aos grandes centros e portos. Nesta época de colheita da soja, até meados de fevereiro, muitos ficam de prontidão nas portas dos grandes armazéns para fazer fretes. E é nas rodovias que eles ganham dinheiro. Nesse momento agora da safra tem muita carga. Aqui tem muito caminhão, hein? Aqui é só caminhão pesado, só não tem caminhão maneiro não, só coisa brava. O seu caminhão está cheio? O meu caminhão está cheio, está lá só esperando para sair a nota. Quantas toneladas? 50 toneladas. Boa viagem para o senhor. Obrigado. O município de Sinop, bem ao norte de Mato Grosso, foi criado em 1974, com a missão de ocupar parte da Amazônia Legal Brasileira. Os primeiros moradores vieram da região sul, em busca de uma nova vida na cidade planejada pelo governo federal. Isso explica o fato do nome Sinop ser a abreviatura de Sociedade Imobiliária Noroeste do Paraná. Hoje, esta é a quarta maior cidade matogrossense, com 123 mil habitantes, e pela importância econômica, é mais conhecida como capital do Nortão. O município de Sinop, a 500 quilômetros de Cuiabá, está localizado entre dois importantes biomas brasileiros, o do Cerrado e da Amazônia. E essa região também é conhecida por ser grande produtora de grãos, principalmente o milho e a soja. Mas a questão do momento é como aumentar o lucro do produtor e a produtividade sem degradar o meio ambiente. A Embrapa Agro Silvio Pastoril, inaugurada em Sinop em 2009, desenvolve pesquisas para ajudar a resolver esta questão. São 35 laboratórios, equipados com tecnologia de ponta. Dentro das salas, os pesquisadores têm como missão fazer a agricultura brasileira crescer e promover a sustentabilidade do setor. Nos laboratórios da unidade, os pesquisadores estudam mudanças de clima, liberação de carbono em solos tropicais e saúde de animais. Também dominam técnicas de produção de sementes, mudas e fruticultura. Alster, há quase 30 anos na Embrapa, comanda a equipe de pesquisadores de Sinop. E no foco das experiências está o sistema de integração, lavoura, pecuária e floresta. Então, essa estratégia de você ter uma área de pasto e você incluir a lavoura, é bastante interessante para a recuperação dessas pastagens. E após um tempo de lavoura, pelos insumos que são aplicados, quando você volta com a pastagem, após um tempo de lavoura, essa pastagem volta revigorada. Este é um exemplo de sistema integrado Agro Silvio Pastoril. De um lado, a floresta de eucaliptos, que deve atingir o ponto mais alto aos 15 anos de vida. Do outro lado, as vacas leiteiras, que se beneficiam da sombra das árvores e também do solo renovado pela alternância de culturas. Para manter o sistema integrado de lavoura, pecuária e floresta, esta unidade da Embrapa faz o manejo das pragas. E o principal desafio dos pesquisadores é promover a sustentabilidade, com menor uso de inseticidas e a preservação dos chamados inimigos naturais. Esse termo que a gente usa, inimigos naturais, são agentes biológicos que controlam as pragas. Então, isso envolve insetos, como parasitóides, é o indivíduo que se desenvolve dentro do hospedeiro. Predadores, como por exemplo, Joaninha, é um exemplo bom de falar. E é possível a gente manusear esses agentes de controle para reduzir a infestação da praga sem necessidade de inseticida. O trabalho da Embrapa AgroSilvi Pastoril não está restrito aos limites da propriedade de 612 hectares. Com frequência, os pesquisadores percorrem em caravanas cidades do Mato Grosso, para proteger as plantações e estudar pragas. As mais temidas são a lagarta helicoverpa armigeira e a mosca branca. O produtor precisa conhecer a sua lavoura, conhecer as ferramentas, mas possibilita que nós convivamos com a helicoverpa e com outras pragas que com certeza vão chegar. Transformar o que é produzido nos laboratórios para criar oportunidades de aplicar as pesquisas no mundo real. Resultados conquistados no dia a dia para atender as grandes demandas por alimentos. O investimento em pesquisa agrícola, o investimento que o país fez e continua fazendo na Embrapa, traz muitos resultados para a sociedade. É um resultado que a população inteira se beneficia, várias cadeias produtivas se beneficiam, gera-se empregos com isso. Hoje o Brasil não é só o Brasil do arroz e feijão. É do arroz e do feijão, mas da carne, de pratos mais elaborados, de vegetais mais elaborados. Então o Brasil logicamente precisa produzir isso aí. Nós precisamos tropicalizar grande parte do que se produz de alimento no mundo e nós estamos fazendo isso com grande sucesso. Então agora vamos começar a nossa conversa. A gente viu aí na reportagem de Lucas do Rio Verde como é que o agronegócio está ajudando a desenvolver pequenas cidades, outras regiões do país, né? O Brasil tem mais bons exemplos para mostrar, secretário? Com toda certeza. Eu acho que Lucas do Rio Verde, Sinop, a região de Sorriso é um grande exemplo. Mas tem outras regiões. Dentro do próprio Mato Grosso, a região de Campo Novo do Paracias, Campos de Julho. E está dançando também muito forte agora para o norte do país. Você pegar os estados do Maranhão, da Paraíba, do Piauí, outros estados que estão, a produção principalmente de grãos está migrando muito forte. E nessas cidades é que efetivamente acontece o desenvolvimento de forma organizada e de forma a contemplar a oportunidade de vida das pessoas, a qualidade de vida muito forte. Além de gerar emprego, renda, ele traz na sua essência para aqueles filhos de produtores ou de funcionários de produtores, qualidade no ensino, na saúde. Então, realmente, o país está se transformando. Além de aumentar muita produção nacional, o que ajuda economicamente os grandes centros, acaba ajudando também, oportunizando as pessoas. Veja bem, por exemplo, o estado de Mato Grosso. São milhares e milhares de nordestinos que estão migrando para essas regiões de produção. Estão tendo oportunidade de vida, seja através da produção no campo ou seja do valor agregado. A agroindústria entrando muito forte. Então, realmente, o agronegócio, além do crescimento extraordinário do ponto de vista do PIB, ele está gerando qualidade de vida para as pessoas. Como é que o estado sentiu isso, Rui Pralho? Luciano, a gente viu isso acontecer de uma forma muito rápida. E o que o secretário Neri estava dizendo aqui é muito interessante. Se nós pegarmos o mapa do Brasil e colocarmos as cidades que estão se desenvolvendo através do agronegócio, o IDH lá é muito alto. Ou seja, as pessoas têm uma boa qualidade de vida. E aí não é só dos produtores, não é só de quem trabalha diretamente com a produção rural. É de quem trabalha indiretamente também nessas cidades. Lá no Mato Grosso, aconteceu assim, foi um boom. Até porque cidades como o Lucas do Rio Verde, existem aproximadamente umas 20 cidades lá, que há duas décadas atrás era praticamente um acampamento de pessoas. E hoje mostra essa pujança, mostra essa qualidade de vida. E mais, a gente percebe claramente que tem potencial para se desenvolver mais ainda através de agregação de tecnologia, através da integração, como foi mostrado nesse vídeo, da integração agricultura, pecuária e floresta. Na medida que se integra, nós conseguimos produzir mais e menos área. Então, o potencial é muito grande nessas cidades. A economia brasileira cresceu 2,3% em 2013 e uma alta que teve forte influência do agronegócio. Qual é o panorama do agronegócio brasileiro hoje, secretário? O agronegócio brasileiro, ele está avançando na última década. A economia brasileira, nos últimos 20 anos, passou de 70 milhões de toneladas para chegar a quase 190 milhões de toneladas e numa perspectiva de se aproximar agora, no ano de 2014, a 200 milhões de toneladas. Isso é em função, primeiro, aquilo exatamente que o nosso presidente da FAMATO, Rui Prado, falou, em função da incorporação de tecnologia, em função da dinâmica do setor. Se nós pegarmos o centro-oeste brasileiro, há menos de 30 anos atrás, não se imaginava produzir nas áreas de cerrado como está se produzindo hoje. E isso aconteceu através de estudos, de investimento em pesquisa. Embrapa foi uma das grandes responsáveis pela agricultura tropical, que é muito forte hoje. Só na última década, nós crescemos de forma extraordinária. E junto com isso, também acompanhou os investimentos do próprio governo federal, da iniciativa privada, que de forma harmoniosa, fizeram com que as coisas acontecessem. Luciano, eu não tenho nenhuma dúvida, eu ando pelo país inteiro. A produção nacional, a tendência dela é muito promissora. Nós temos os próximos 10, 15 anos do mercado internacional muito aquecido, o aumento do consumo mundial muito aquecido. E o Brasil está avançando em produtividade, não só em área. E mesmo assim, em área, nós temos um espaço muito grande para ser incorporado ao sistema de produção, sem fazer desmatamento. Só incorporando áreas de pastagem degradada. Então, nós não temos nenhuma dúvida. A indústria de equipamentos agrícola, que gera emprego nos grandes centros, ela vem pela força do homem do campo. Então, a agricultura, o agronegócio brasileiro, não só a agricultura, mas principalmente o valor agregado, agora muito forte, da agroindústria, vai continuar gerando muita oportunidade para as pessoas e vai continuar sendo a grande alavanca da economia do país. A gente estava falando sobre taxas recordes de crescimento e tal. A minha pergunta agora é sobre tendências. A tendência é de que o setor continue com esse crescimento? Por exemplo, Rui Prado, você que é do lado da produção efetivamente. Para crescer, é preciso investimento. O secretário fez referência à tecnologia. A gente pensa em mecanização, a gente viu na matéria pesquisas científicas e isso demanda dinheiro por parte do produtor. A tendência é continuar investido e continuar crescendo? A tendência é justamente essa, porque nós temos um potencial muito grande de área a ser tecnificada, ou seja, fazer integração, como já foi dito aqui, agricultura, pecuária, floresta. Existe uma rentabilidade no setor que atrai investimentos também, isso para nós é muito importante. E o governo precisa, num momento como esse, olhar para esse local, olhar para essas regiões e fazer a indução também do crescimento, na medida em que proporcionar mais infraestrutura, na medida em que ser um indutor realmente do crescimento. Mas existe uma vontade muito forte dos empresários em crescer e crescer de uma outra maneira. Não é crescer daquela forma só horizontal, crescer agora de uma forma vertical, através da agroindústria, através das integrações. Isso tudo vai potencializar ainda mais o resultado dessas produções que são desenvolvidas no campo hoje. Como é que o secretário vê essa tendência? Crescimento, 193 milhões de toneladas já não é bastante, secretário? Eu sou muito otimista, Luciano. Eu acho que nós vamos ter um potencial de crescimento ainda para esse ano chegar muito próximo a uns 200 milhões de toneladas. E aquilo que o nosso presidente Rui acabou de falar é o que realmente está acontecendo. O governo está bastante atento nessas questões, política agrícola. Nós disponibilizamos, Luciano, esse ano de 2013, 2014, 136 bilhões de reais, recursos equalizados pelo Tesouro Nacional, na sua grande maioria. E esses recursos são importantes e tão importantes quanto o crescimento dos recursos disponibilizados, é o conteúdo dos programas. Só na questão do programa de armazenagem, que acaba ajudando, né, Rui, na questão de resolver parte da logística, são 5 bilhões de reais ao ano, com taxas de juros de 3,5%, com 3 anos de carência e 15%. Exatamente o que o setor nos pediu ao governo, né? Eu queria até me dar uma parte, Luciano. Eu gostaria até de comentar isso. Muito importante essa fala do secretário Neri, porque a gente já viu lá em Lucas também, em outras oportunidades, em outros anos, milho a céu aberto. Quer dizer, o produtor produziu, fez a sua parte e naquele momento não tinha armazenagem. Mas hoje o governo está disponibilizando recursos importantes, com juros compatíveis com a produção agrícola e a gente espera, né, Neri, nós como produtores, que todos os produtores sejam atendidos e que haja a construção desses armazéns, porque isso, além de proporcionar um melhor ganho para o produtor, proporciona também um alimento mais barato lá na ponta, na hora que o consumidor for comprar. Então, realmente, é importantíssimo esse programa de armazenagem. O governo está de parabéns nesse programa de armazenagem mesmo. É, realmente. E o que é importante, Luciano, e a satisfação nossa, enquanto secretário de Política Agrícola, que além de ter disponibilizado os recursos, os recursos estão chegando na ponta. Dos 136 bilhões que foram disponibilizados pelo governo federal, nos sete primeiros meses já foram acessados 98 bilhões. Foram já fechados os números hoje, nós conseguimos fechar esses dados hoje. Isso demonstra que o recurso está sendo menos burocrático e o produtor está mais organizado e está tendo acesso mais fácil. Só nesse programa de armazenagem já foram dos 5 bilhões de reais. Ele demorou um pouco para deslanchar, cerca de três meses. Nós tivemos algumas dificuldades, mas hoje já foram acessados e estão sendo liberados mais de 2 bilhões e 300 milhões de reais. Quer dizer, isso do ponto de vista do Ministério da Agricultura, nós ficamos muito satisfeitos. Por quê? Porque nós estamos trabalhando bem articulado com o setor. O setor veio para dentro do Ministério, nos ajudou na reformulação do Plano Safra no ano passado. As demandas que a FAMATO, que a OCB, que nos demandaram, elas foram contempladas. E o importante é ver que esses recursos estão chegando lá na ponta e ajudando a produção a acontecer no nosso país. Estamos falando de produção, de armazenagem e o escoamento da produção. Vamos agora conhecer o caminho e os meios de transporte que fazem com que a produção agrícola do Centro-Oeste chegue, por exemplo, até o Porto de Santos, em São Paulo. A reportagem é de Leonardo Meira. Depois que a soja é colhida na cidade de Lucas do Rio Verde, um dos maiores produtores do grão no país, ela precisa chegar até o consumidor. A rota é longa. Uns três dias. Para sair de Lucas do Rio Verde, em Mato Grosso, a produção segue de caminhão até o Porto de Santos, em São Paulo, principal porta de saída para exportação de soja, milho e farelo. A maior parte do escoamento da safra agrícola no Brasil ainda acontece assim, por meio do transporte rodoviário. É por isso que o governo investe em ações de expansão da infraestrutura, de acesso ao Porto de Santos e também em iniciativas que promovam a diversificação da chamada matriz de transportes. Fazer, por exemplo, com que o modal ferroviário passe a ser responsável por transportar 35% do escoamento da safra agrícola, o que vai ajudar a desafogar as estradas e também dar mais opções de transporte a uma das maiores riquezas do país. O Ministério do Transporte tem três estratégias para resolver o problema de Santos. A primeira estratégia é oferecer outros portos que não sejam necessariamente Santos para escoar a produção. A segunda alternativa é incentivar o transporte ferroviário para Santos. A carga que deve ir para Santos é que ela siga de ferrovia, porque de ferrovia ela não tem interferência com o tráfego local, urbano. Ou seja, eu tiro a carga do caminhão e jogo no trem. E a terceira estratégia é organizar a fila de caminhão. Então aquilo que tiver que ir para Santos e que tiver que ir de caminhão, que vá de forma organizada. Desde janeiro de 2014, antes de ir ao Porto de Santos, os caminhões de grãos têm que passar por um agendamento prévio, sistema que organiza a data e o horário para descarregar a produção. O principal objetivo é evitar congestionamentos nas vias de acesso ao porto. Com o agendamento, os caminhões passam por um pátio regulador que oferece aos caminhoneiros serviços de alimentação e higiene. Enquanto esperam, muitos já fecham negócios para os fretes de retorno. Mas a liberação para descarregar no terminal só acontece quando o caminhoneiro recebe uma mensagem no celular com as orientações das vagas liberadas. Se você conseguir entrar no pátio onde você vai ficar, esperar para descarregar e entrar numa boa, conseguir tomar seu banho tranquilo, tudo, já está bom demais. Em Santos, além do agendamento prévio, o governo federal também investe em melhorias por meio do programa de aceleração do crescimento. Hoje nós temos, por exemplo, no lado de Santos, uma avenida perimetral extensa com vários trechos já concluídos e outros ainda com projeto executivo em andamento, que brevemente serão licitados. Existe também um projeto muito grande de revitalização portuária, onde vai se apartar totalmente o tráfego rodoviário da cidade, vai passar através de um túnel, fazendo com que todo o fluxo, principalmente o fluxo rodoviário, ele seja direcionado para as rodovias sem ter qualquer contato com a própria cidade. O Porto de Santos é o principal exportador de soja no Brasil e responsável pelo escoamento de um terço da produção agrícola de milho, soja e farelo. Mas antes de serem exportados, todos esses grãos ficam armazenados em terminais como esse, que se espalham ao longo do porto. Hoje em dia, para escoar a maior parte da produção destes grãos, é utilizado, além do Porto de Santos, o Porto de Paranaguá. Com os investimentos do governo federal em rodovias, ferrovias e hidrovias, vai ser possível diversificar esse escoamento, principalmente pelos portos do chamado Arco Norte, como Itacoatiara, Miritituba e Santarém. Entre as obras rodoviárias, a principal é a BR-163. Na direção norte, a rodovia já está implantada até a fronteira com o Pará e vai chegar até Santarém. As obras devem ser concluídas até dezembro de 2016 e vão dar acesso aos portos de Santarém e Miritituba. Na direção sul, a rodovia vai receber investimentos, como a duplicação de pistas. Dois trechos já foram concedidos à iniciativa privada. A malha ferroviária brasileira também vai receber investimentos. Um dos principais projetos é a Ferrovia de Integração Centro-Oeste, FICO. Quando pronta, a ferrovia vai permitir que os grãos, produzidos principalmente no Mato Grosso, saiam em direção aos portos de São Luís, Ilhéus, Pecém e Suape. Já a Ferrovia Norte-Sul, que está pronta no trecho entre Itaqui e Palmas, quando totalmente concluída, vai ter 4.155 quilômetros de extensão, do Pará até o Rio Grande do Sul. Nas hidrovias, um dos principais projetos é tornar o Rio Madeira navegável durante o ano todo, por meio de obras de dragagem. Investimento que também vai ajudar no escoamento dos grãos pelo Arco Norte, principalmente pelo porto de Itacoatiara, no Amazonas. Infraestrutura que vai ajudar o Brasil a superar, cada vez mais, seus próprios recordes de produção. É como se o transporte permitisse aumentar a produção em áreas que hoje seriam viáveis a essa produção, pelo fato de estarem muito longe do porto. Você viabilizando novas áreas, você colabora para o crescimento do país. Eu acho que isso aí vai ajudar muito o nosso país. Bom, e voltamos agora com uma pergunta do telespectador Antônio Carlos, ele mora no Rio Grande do Sul, que tem a ver com essa questão do escoamento. Ele diz o seguinte, nossa produção se perde muito no meio do caminho, por estradas esburacadas, um longo trecho provocando com isso o aumento dos preços para o consumidor. O que fazer para melhorar o escoamento da safra? Tem muito a fazer, viu Luciano? Eu queria deixar registrado aqui, essa questão da logística está tirando a competitividade dos produtores brasileiros. Nós sabemos das intenções do governo, existem projetos bons, mas tem que dar mais celeridade nesse assunto. E logística passa desde a estrada vicinal, lá quando o produtor tira da área de produção e põe no caminhão, na primeira estrada. Quando tem muita chuva, existe problema de atoleiro, existem problemas de estradas vicinais em más condições. Aí quando se entra nas estradas federais, os caminhões estão andando por uma grande extensão. Esse modal de transporte escolhido pelo Brasil no passado foi importante, mas hoje a gente precisa incluir novos modais, eu estou dizendo de ferrovia, de hidrovia, porque realmente é ineficiente transportar soja, por exemplo, lá de Lucas do Rio Verde, como foi dito ali, lá no Porto de Santos, mais de 2 mil quilômetros de transporte rodoviário. Então nós precisamos, e daí o Brasil, os nossos governantes, o próprio Brasil, ele tem que investir na produção. A gente sabe que isso dá resultado, dá retorno. Nós temos até um número muito interessante, foi feito um trabalho que nós encomendamos as instituições de classe lá do estado de Mato Grosso e do Centro-Oeste, chama-se Centro-Oeste Competitivo. Se fosse investido 36 bilhões de reais no Centro-Oeste, nós resolveríamos grande parte desses gargalos da produção, como por exemplo, transportar por longos trechos. E aí quando chega nos portos, e hoje a gente está muito voltado também para os portos do norte, na medida em que nós implementarmos de uma maneira efetiva o escoamento por Santarém e por Meritituba, vai desafogar também os portos de Santos, Paranaguá e São Francisco. E lá no norte, por exemplo, e acontece em quase todos os portos, nós temos um problema fundiário, um problema da terra que está ali na beira do rio ou na beira do mar para ser regularizada. Então a gente precisa que olhe a infraestrutura de transporte, de logística como um todo. Desde o armazém do produtor, que nós já dissemos aqui, que é um grande avanço do governo, até a chegada nos portos, até a chegada nos supermercados. E o governo tem feito o seu trabalho, tem feito o seu papel, mas a gente quer mais velocidade. Por isso até que a gente sempre discute isso com o secretário Neri, ele é também um produtor rural e realmente precisa, é um investimento sadio, né Neri? Se o governo investir com mais força em logística, com certeza todos nós brasileiros sairemos ganhando. Como é que o governo tem enfrentado essa situação, secretário? É possível ser mais rápido, mais célebre? Olha, Luciano, o que o Rui acabou de falar é a grande realidade do nosso país. Nós perdemos muito realmente em função da falta de logística. Isso não é desse governo, é dos últimos 30 anos. Se nós pegarmos, Luciano, só no ano passado, nós passamos de 176 milhões de toneladas de produção para 186 milhões de toneladas. E a estrada, se você pegar o principal eixo de exportação, o descoamento da produção, é do Mato Grosso e do Centro-Oeste, é a BR-163. Essa mesma BR foi a que foi construída há 30 anos atrás. Agora, nos últimos anos, avançou até a chegada de Santarém. Foi concluído, dos 1.300 quilômetros que faltavam, foram construídos 1.100 quilômetros. Faltam 180 quilômetros. Já está começando a dar o fluxo pelo eixo norte do país. Mas precisa ser, muita coisa precisa ser feita. Acho eu que o governo da presidente Dilma avançou muito nessa questão e tendo, inclusive, Rui, a coragem de fazer os enfrentamentos. Como é o caso da privatização e da duplicação, que foi feito o edital, teve um deságio de 50% do Mato Grosso do Sul até a chegada ao norte do Mato Grosso nos próximos quatro anos, fazer a duplicação. Outro eixo extremamente importante que agora vai começar a deslanchar, que estava sob a intervenção do TCU, foi liberado na semana passada, a questão da liberação da FICO. Essa é a grande redenção, com certeza, para desafogar não só a produção do centro-oeste brasileiro, mas principalmente dos portos aqui do sul. Se nós pegarmos a região de Lucas do Rio Verde, que é esse grande polo de desenvolvimento da produção, se nós conseguirmos concluir a FICO, que está em andamento, com certeza vai desafogar muito. E outras questões importantes, Luciano, que nós fizemos e avançou. Se você olhar no ano passado, nós exportamos, Rui, de 18 milhões de toneladas de milho, nós passamos para 27 milhões de toneladas. Nós temos um grupo de trabalho interministerial que fez alguns ajustes pontuais, como por exemplo, viadutos na região de São Paulo, nos grandes entroncamentos, seja de ferrovia ou de rodovia, que deu um fluxo bastante razoável. Nós fizemos uma atuação muito forte junto com os órgãos de governo, por exemplo, unificação de procedimento, a Anvisa, os fiscais do Ministério da Agricultura, de defesa, que precisa fazer a liberação e a receita. E esses pontos acabaram ajudando no fluxo, mas longe do que realmente precisa acontecer. Nós precisamos exatamente o que os produtores estão nos cobrando e o governo precisa fazer isso e vai acontecer. Nos próximos 4, 5 anos, avançou já nesses últimos 10 anos e nos próximos 4, 5 anos nós vamos transformar esse país para que ele seja mais competitivo, principalmente nessa questão sobre o aspecto da logística brasileira. Luciano, o interessante é notar, que eu acredito que é muito importante, é que a logística, muitas vezes, às vezes as pessoas pensam assim, mas eu não tenho nada com isso, eu não tenho soja para transportar, não tenho milho, não sou produtor. Mas não, porque a equação que ela tem que ser realizada, o produtor tem que ter lucro pela sua atividade e o consumidor tem que pagar menos pelo produto. Então, como é que se equaliza essa equação? É com logística. Se nós formos mais eficientes em transportar os alimentos, porque não se iludam, a soja que está sendo transportada é alimento, ela vai se transformar em farela e óleo. O óleo nós vamos consumir diariamente e o farelo nós vamos consumir as carnes também através dos animais. Então, todo esse processo de logística, se ele for mais eficiente, ou seja, ser pago menos por ele, com certeza o consumidor final vai pagar menos por aquela mercadoria, por aquele alimento e o produtor vai ser melhor remunerado no momento em que ele transportar também com eficiência. Então, é essa equação que o Brasil precisa resolver. O Brasil precisa entender que o tamanho do nosso país para continuar gerando superávit na balança comercial, gerando renda, gerando emprego e fazer uma economia mais sustentável é resolver o problema de logística. Eu sei que o governo está bem intencionado, mas eu volto na tecla aqui. Tem que pôr mais velocidade nessa solução desses problemas. Bom, gente, estamos no terceiro bloco do programa e agora a questão ambiental, quer dizer, é possível sustentabilidade e produtividade recorde e essas coisas que acontecem? Com toda certeza, eu acho que o país está, eu acho não, tenho certeza, o país está dando um exemplo de como produzir com sustentabilidade. O Brasil tem a legislação mais exigente do mundo, nós ainda temos no país 63% de toda a nossa área coberta com vegetação nativa. Nós estamos produzindo e é tão somente em 58 milhões de hectares, no universo de 800 e poucos milhões e o produtor tem a consciência que o governo federal tem investido muito nesse sentido. Nós temos programas específicos, como é a agricultura de baixo carbono, o programa de ABC, que traz exatamente essa questão do plantio direto, que o Rui sabe aí melhor do que eu, quanto que isso é importante na questão da sustentabilidade. Se nós pegarmos regiões como o Lucas do Rio Verde, como o estado do Paraná, de Santa Catarina, se faz hoje agricultura com uma escala de produção extraordinária e nós não temos uma área de pastagem, não temos uma área degradada, nós não temos um rio assoreado, quer dizer, nas regiões de produção a preservação ela é consciente pelos produtores e os agentes também do governo são muito rigorosos na preservação ambiental. Um grande avanço, e aí o Rui pode nos ajudar a nos corrigir se nós estivermos equivocados, um grande avanço foi a votação do Código Florestal pelo Congresso Nacional. O Congresso Nacional fez o enfrentamento, votou o Código Florestal e é importante que se diga, a Presidenta da República teve a capacidade de conseguir fazer a sanção, principalmente em pontos importantes, como é a questão das áreas consolidadas, para trazer aquele produtor que foi jogado há 10 anos atrás na ilegalidade, dando insegurança jurídica. Hoje nós temos uma legislação que pode ser cumprida e principalmente traz uma segurança jurídica para o nosso produtor lá no campo fazer a produção com sustentabilidade. Isso está avançando muito forte, Luciano. Se nós pegarmos todas as regiões de produção no nosso país com muito poucas exceções, nós temos qualquer dano ambiental. Pelo contrário, as coisas hoje no interior, no campo, acontece a sustentação muito mais forte do que nos grandes centros. Se pegarmos a consciência ambiental do nosso produtor, ela é muito mais forte, inclusive de alguns grandes centros. Então, tem como fazer sim a produção acontecer, avançar com a nossa produção com sustentabilidade e é o que está acontecendo pelo país afora. Nós temos uma pergunta aqui da telespectadora Mariana Lins, ela é lá do Mato Grosso. Ela diz o seguinte, nos índices de desmatamento, o Mato Grosso ainda se destaca por ter grandes áreas desmatadas, mas se destaca na produção de grãos, o que contribui para o crescimento do país. Como é que é possível equilibrar essas duas questões? É verdade que o Mato Grosso está sempre como um dos líderes de desmatamento? Nós temos que entender o Mato Grosso de uma forma, num contexto geral. Primeiro, o desmatamento, existe o desmatamento legal, ou seja, na área de cerrado, o produtor pode desmatar 65% da sua área, na área de floresta ele pode desmatar 20% da sua área. Então, ainda existem áreas que podem ser incorporadas no processo produtivo. E o Mato Grosso é o estado que mais produz grãos, é o estado que tem o maior rebanho bovino, é um estado muito forte com relação à produção agropecuária. Mas eu queria assim deixar a população que está nos vendo muito tranquila, porque a nossa legislação ambiental é muito forte do ponto de vista da proteção do meio ambiente e assim mesmo, como o secretário Neri disse, foi um grande avanço que o Brasil fez com a sanção desse novo Código Florestal, que permite também a continuação ou a condução da produção dos alimentos. E aí eu queria dar um dado muito interessante. Primeiro, fazer uma consideração, tudo que é produzido no nosso meio ambiente é consumido. Nós produzimos alimento e esses alimentos são consumidos pelos brasileiros ou pelos chineses e assim por diante. Então, não se perde nada, a não ser aquela perda das estradas, aquela história toda. Mas o que é produzido é consumido. E o Brasil, se nós olharmos há três décadas atrás, quase quatro décadas atrás, o que aconteceu com a produção brasileira? A área aumentou, a área de produção aumentou três vezes e a produção aumentou dez vezes. Então, isso mostra muito claramente, e é o que o secretário estava dizendo aqui com algumas técnicas que foram usadas, que nós somos eficientes na hora de produzir. Ou seja, nós produzimos com sustentabilidade. Porque tem que ser dito também que o ser humano, a vida do ser humano, ela impacta o meio ambiente. Qual que é a chave desse negócio todo? É impactar da menor maneira possível. Mas ela impacta. E nós brasileiros, nós produtores brasileiros, nós estamos conseguindo fazer isso. Nós estamos produzindo com sustentabilidade. Nós estamos mantendo as nossas vegetações nativas, que está aí muito próximo de 63% de vegetação nativa. E ao mesmo tempo, nós estamos tendo recorde em cima de recorde de produção agrícola no país. Então, está claro, os números dizem por si só. É possível produzir, aumentar a produção sem impactar o meio ambiente. Então, realmente o Brasil hoje está na vanguarda da proteção das suas vegetações nativas e na produção de alimentos. Inclusive, Luciano, a Rui, para acrescentar, nós temos hoje programas específicos para recuperação de áreas degradadas. Se você pegar hoje, tem muitas florestas comerciais sendo implantadas pelo país afora, seja no plantio de eucaliptos, de muitas vegetações nativas e comerciais que estão sendo recuperadas. Então, é muito importante, os próprios programas do governo estimulam isso. Onde teve alguns excessos há 10, 15, 20 anos atrás, hoje tem a consciência e o governo está induzindo a fazer a recuperação. Então, do ponto de vista da preservação, o país caminha muito bem, graças a Deus. Agora, secretário, como é que fica a questão do impacto ambiental em monoculturas que utilizam grandes extensões, por exemplo, a soja e também a pecuária? Olha, Luciano, isso nós estamos acompanhando para e passo, porque faz parte da política agrícola. A questão agronômica e técnica, ela tem que ser acompanhada de perto. A monocultura da soja, ela hoje, ela está muito bem controlada. O país hoje produz muita soja, mas produz também muito milho de segunda safra, o que traz a rotação de cultura. Esses programas que foram apresentados, inclusive estimulados pela Embrapa, que é a produção de grãos, pastagem e floresta, mostra exatamente que a monocultura não é um problema para o país. Pelo contrário, nós estamos conseguindo fazer em uma mesma área até três safras anuais. Você planta soja, na sequência você planta... Isso só existe no Brasil, né, Nelis? Sem irrigação, com clima natural. Exatamente, é só no Brasil que isso acontece. Então, até três culturas você faz. E é por isso que avançou. Primeiro aumenta em termos de produtividade por área plantada e depois a segunda safra. Só para os telespectadores que estão nos assistindo nesse momento, no ano passado nós passamos de 44 milhões de toneladas milho da segunda safra, inclusive superando a primeira safra. Então, essa questão da monocultura, seja da soja, seja de qualquer outra produção, ela é hoje no Brasil, do aspecto de vista ambiental, está sendo muito bem conduzido. Secretário, a gente falou aqui de produtividade, de questões de infraestrutura, de escoamento da produção, de tecnologia, uso da tecnologia e necessariamente da questão ambiental. Qual é o maior desafio hoje do agronegócio brasileiro, entre esses temas? Ou seria um outro? O grande desafio, se você me permitir, o grande desafio do Brasil hoje é se continuar sendo responsável para a segurança alimentar do mundo. Eu não tenho nenhuma dúvida que a produção nacional, ela é importante para os brasileiros, mas ela é tão importante para os brasileiros quanto para a sociedade mundial. Eu estive na China no ano passado e o consumo aumentando significativamente. Não tem onde buscar alimento. O alimento, quem pode produzir é a América do Sul e é o potencial maior, é o Brasil. Nós temos ainda condições, Luciano, de incorporar só de pastagem degradada, nós temos aí cerca de 50, 60 milhões de hectares que podem dobrar a nossa produção nos próximos 8, 10 anos, não é isso, Rui? Então, nós, os desafios são exatamente esses. Aumentar a produção é importante para o país, é importante do ponto de vista econômico, social, mas é principalmente importante para a segurança alimentar mundial. Luciano, e nesse contexto, é muito interessante a gente dizer também que os alimentos, na verdade, eles são a energia da vida. A agropecuária, ela apenas é um instrumento do bem-estar do cidadão, do bem-estar da população. Então, na medida em que a gente faz isso com eficiência, nós vamos poder consumir um alimento de melhor qualidade, na quantidade certa. O problema maior do mundo, eu vejo, é muito mais na distribuição desses alimentos do que na produção, porque nós, o Brasil, tem a solução para a produção. Nós conseguimos ter uma agropecuária de uma maneira sustentável e cada dia isso vem melhorando mais, cada dia isso está com muito mais técnica, com muito mais força, essa força que vem do campo, ela melhora a cada dia. Isso nada mais é do que um grande instrumento que a população tem para viver melhor, para consumir, para poder adquirir aí essa energia da vida que são os alimentos. E do ponto de vista econômico e financeiro, como agregar mais valor? Por exemplo, em vez de exportar o grão puro, já exportar o óleo de soja ou a carne já industrializada? Esse é um desafio. Agora, a gente, eu acredito que isso tem que ir nas duas linhas. Uma linha industrializar cada vez mais e a outra linha produzir também a matéria-prima. Porque o mundo hoje, ele é muito ávido, pensando no agronegócio, no consumo da soja. Então, nós temos que aproveitar essa oportunidade de exportar a matéria-prima soja e temos também que aproveitar a oportunidade de industrializar essa matéria-prima. Mas se hoje nós industrializarmos, ser bem franco aqui, se nós industrializarmos toda a soja produzida no Brasil, nós não conseguiríamos exportar todo o produto dessa industrialização, mesmo estando o mercado interno abastecido. Porque tem que deixar muito claro aqui que a metade da soja produzida fica aqui no nosso país. A soja é um alimento nobre, porque ela faz o óleo da soja, que nós consumimos todos os dias, e está participando da composição das carnes. Hoje, quem come um quilo de carne de frango, por exemplo, eu quero informar que está comendo aproximadamente 300 gramas de soja. Muitas pessoas falam assim, olha, eu não consumo soja. Consome sim, na medida em que você consome carne de suíno, carne de aves e carne de bovinos, de peixes e assim por diante. Então, esse alimento, essa matéria-prima que nós temos no Brasil aqui, que eu acredito que é um orgulho nosso, ela tem que servir para as duas coisas, para a industrialização, abastecimento do nosso povo e também servindo como matéria-prima para exportação. Luciano, eu gostaria de acrescentar, inclusive, ações do governo, do Ministério da Agricultura. Nós trabalhamos muito forte nessa questão da agroindústria, que está avançando pelo país afora. Ela começou no sul do país, no Rio Grande do Sul, no Paraná e Santa Catarina, está se estendendo para o centro-oeste muito forte. E o que nós estamos fazendo no Ministério da Agricultura? Nós estamos exatamente cuidando da abertura de novos mercados. E aí é importante, o setor sempre participou muito disso. Só no ano passado, nós abrimos vários países importantes, se pegarmos a Coreia do Sul, o Japão, abrindo para levar a nossa produção da carne suína, da agricultura, que é muito forte, agregando valor à nossa produção. Se pegar os dados aí, todo ano nós estamos batendo novos recordes em produção também de alimentos, exportado pelo mundo afora. Então, o grande desafio é exatamente esse. Continuar exportando grãos, nós vamos continuar, ao menos durante os próximos 20 anos. Não tem como industrializar tudo, porque o potencial de produção é muito grande e a indústria, em outros países que precisam desses grãos, até para gerar empregos, como países emergentes, como a China, precisa da nossa matéria-prima para abastecer a agroindústria deles lá. Agora, o Brasil está fazendo, e aí o ministro Antônio Andrade fez abertura de mercados extraordinário. A Santa Catarina conseguiu ser livre de febre afetosa, abriu, quebrou barreiras sanitárias pelo mundo afora. O mercado também de milho na própria China foi quebrado, a barreira fitossanitária, e hoje nós estamos exportando já para a China. Então, é um trabalho que o governo, nós estamos fazendo muito de perto. tanto no aumento do crédito, no aumento do seguro, é importante que se diga que o Ministério da Agricultura e o governo federal disponibilizou só nesse ano de 400 milhões, passando para 700 milhões para fazer o seguro da nossa produção, e estamos também acompanhando para fazer a abertura de mercado. Estamos chegando ao final do programa, temos as considerações finais, começando pelo presidente da FAMATO, Rui Prado. Eu quero, Luciano, agradecer a oportunidade aqui, dizer que nós estamos num país continental, um país que tem uma vocação muito grande para a agropecuária, que a agropecuária não é só importante para quem faz diretamente essa produção de alimentos, ela é importante para toda a sociedade. A gente percebe claramente que a gente tem um pouco, às vezes, a memória um pouco curta, o preço dos alimentos caíram ao longo dos anos, o brasileiro hoje compromete muito menos da sua renda com o alimento e está se alimentando muito melhor. Então, a agropecuária é um orgulho nosso e nós temos uma satisfação muito grande de trabalhar nessa atividade e eu tenho certeza que é uma atividade que traz renda superávit na balança comercial, impactando o meio ambiente de uma maneira muito singela, vamos dizer assim, porque nós conseguimos aí essa equação. Então, realmente, o Brasil está de parabéns aí com a sua agropecuária disponível e a todos os brasileiros. Secretário Neri Geller. Luciano, obrigado pela oportunidade, obrigado ao Rui, que representa hoje a produção nacional no seu programa e nós, do Ministério da Agricultura, realmente estamos muito orgulhosos de estarmos num país que tem, na sua essência, a produção sustentável, que está ajudando na economia do país e o telespectador que está nos assistindo nesse momento, seja do interior ou seja dos grandes centros. O agronegócio brasileiro é, sim, um orgulho para todos nós. Nós, do Ministério da Agricultura, temos orgulho, sim, de defender a produção nacional. Dentro do governo, nós tivemos uma ressonância muito forte no ano passado, as demandas que foram encaminhadas, elas foram contempladas na sua grande maioria e essas discussões com a sociedade urbana é extremamente importante. Então, Luciano, o seu programa, nesse momento, dialogando com a sociedade, é benéfico para a produção, mas é benéfico principalmente para levar informação para o nosso cidadão brasileiro. Muito obrigado, um grande abraço, fique com Deus. Muito obrigado. Cenas do Brasil fica por aqui. Hoje falamos sobre o agronegócio brasileiro. Agradecemos a presença de nossos convidados, Nery Geller, secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, e Rui Prado, presidente da FAMATO, a Federação da Agricultura e Pecuária do Mato Grosso. Agradecemos também a sua participação. E você pode rever o Cenas do Brasil na nossa página no YouTube, www.youtube.com.br. E pode mandar sua sugestão pelo endereço eletrônico cenasdobrasil.com.br, pelo facebook.com.br, ou pelo twitter.com.br, tvnbr. Sua opinião é muito importante para nós. Na semana que vem, o programa volta com novas cenas e novas questões. E o programa volta com novas questões.